Criada em 2014 pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a campanha Dezembro Laranja promove a conscientização de prevenção do câncer de pele, o mais frequente no Brasil. A doença tem 90% de chance de cura se descoberta logo no início. Como eu trabalhei muito no sol, a gente trabalhava na roça, meu pai tinha uma pequena fazenda, a gente trabalhava muito e não tinha o hábito de usar o protetor solar. Infelizmente, a gente não usava o câncer de pele. Mesmo que você olhasse assim, você não tem nada, mas depois que você fala o tratamento, você vê o tanto de coisa errada que estava com a gente. Mas, graças a Deus, estou bem, tranquilo. A pessoa que não usa o protetor solar, usa, porque eu vou te ser sincero, hoje, se você passar por um tratamento desse, você vai pegar o usar. Só quem passou, sabe, quando você chegar na frente de um espelho, que você olhava e falava, gente, mas não sou eu. Neste ano de 2022, o tema da campanha é Previna-se, não espere sentir na pele. Um alerta para a necessidade de cuidados permanentes, seja no lazer ou na rotina diária. Para nos dar mais detalhes, conversamos com a dermatologista doutora Fernanda Kraide. Os pais devem ensinar as crianças a usar o protetor solar, porque um hábito que a gente tem na infância, a gente leva ele para a vida toda. É como a gente ensina os nossos filhos a escovar os dentes. Então, a gente fala todos os dias, escove os dentes, escove os dentes. É um hábito que a gente implanta na cabecinha deles. Então, o filtro, desde a infância, é extremamente importante, porque esse eu acho a principal advertência com os pais. E quem não usa, procurar usar o filtro solar. E não só o filtro solar, mas atitudes de proteção solar. Por exemplo, evitar o sol de 10 às 16 horas. Evitar, na praia e tudo, lembrar sempre de reaplicar o filtro solar. Quando for molhar na água e tal, voltar, passar o filtro novamente. Procurar usar chapéu, viseira, boné. Quem trabalha na zona rural, que precisa ter esse contato maior com o sol, usar camisa de manga comprida, chapéu de aba larga, de preferência com aquele pano que cobre a nuca, as costas. Procure sempre o sombreiro na praia. Agora vai entrar o período de férias e a gente viaja com as crianças. E é muito importante sempre estar debaixo do sombreiro. Lembrar de estar sempre passando o protetor e tendo atitudes de proteção solar. A gente vê, doutora Fernanda, que muitas pessoas lembram de passar o protetor solar no rosto e esquecem do pescoço e do colo. É uma parte muito importante para se poder usar o filtro solar. Sim, toda a área exposta ao sol é extremamente importante, é fundamental que se use o filtro solar. Por isso que eu oriento os meus pacientes que trabalham na zona rural, que trabalham mesmo no sol, eu oriento a usar roupas que tenham tecido com proteção UV. Porque a gente, às vezes, quando está trabalhando, não tem tempo de ficar reaplicando no corpo todo. Mas é por isso a importância das roupas com proteção. Mas no rosto, colo, pescoço e toda a área exposta ao sol. Se tiver de bermuda, a perna, o braço, de camiseta regata também, tem que lembrar de aplicar certinho. Doutora Fernanda, como que as pessoas podem identificar um câncer de pele? Principalmente, observar toda a lesão que modificou na sua pele. Como é que é feito o autoexame da pele? Uma vez por mês, tira a roupa toda, observa o seu corpo na frente do espelho, olha a frente, olha as costas e veja se tem alguma lesão alterada de cor, pigmento, forma, vamos supor assim, a simetria da lesão. E observar, principalmente, lesões que não cicatrizam, sangram, coçam, e está vermelha ou alta, mais abauladinha. É importante procurar um dermatologista. Quando o paciente chega no nosso consultório, a gente consegue, através de um exame que chama dermatoscopia, observar cada lesão e ter um diagnóstico preciso daquela lesão, muitas vezes, assim, com quase 90% de certeza, né, quando a gente tem a suspeita ali do câncer de pele. E aí a gente prossegue, né, com a biópsia, para poder fazer a identificação da lesão mesmo de fato, e depois a gente faz o plano cirúrgico, né, para aquele paciente, e muitas vezes o paciente é curado com a cirurgia. A grande maioria dos cânceres de pele, que são os não melanomas, os CBCs, a cirurgia é curativa. O câncer de pele melanoma, que é aquele da pinda escura, né, enegrecida e tudo, que altera a forma, a cor, esse é outra história, que é um câncer mais grave, né, que a gente está tendo uma incidência muito alta, aqui em Piu, inclusive, e a gente precisa ficar atento. Então, basicamente, esses sinais têm que ser sempre observados. Doutora Fernanda, e as pessoas não preocupam muito, eu acho que o câncer de pele é um câncer bem tranquilo, mas ele pode ser fatal? Ele pode causar uma metástase? Os cânceres de pele não melanoma, que são os basocelulares e os espinocelulares, esses são tranquilos, e a grande maioria das lesões são basocelulares e espinocelulares. O câncer de pele melanoma, esse sim é complicado, é complicado, porque, assim, ele tem um prognóstico mais reservado, no sentido da gente ter que, assim, trabalhar, às vezes, junto com um oncologista, de repente fazer alguma química, etc., dependendo da situação que está, e uma cirurgia mais agressiva, porque a gente tem que checar se tem acometimento linfonodal na região ali onde está o câncer, então, o câncer melanoma, esse sim dá medo e tem que olhar mesmo quanto mais rápido a gente faz o diagnóstico, mais chance de cura o paciente tem. Então, está aí, as pessoas, então, devem tirar aí o dezembro, aproveitando dessa campanha do dezembro laranja, para poder examinar o seu corpo, a sua pele, e procurar um médico se achar alguma coisa estranha em sua pele. Eu, para a gente encerrar, eu gostaria de falar o seguinte, tem uma dúvida muito frequente, o seguinte, quando o paciente pergunta para a gente se o sol intermitente pode gerar um câncer de pele mais futuro, sim, não só as pessoas que trabalham no sol, que trabalham na zona rural, estão expostas ao sol todo santo dia, inclusive nos horários onde a radiação é maior, que é de 10 às 16, não são só esses pacientes que podem desenvolver um câncer de pele. As pessoas que trabalham no escritório, mas que vão à praia, vão à piscina, vão ao clube, de vez em quando, que é o sol intermitente, também tem chance de ter um câncer de pele. Então, por isso que é importante a gente estar sempre atento. E a mensagem, assim, que eu gostaria mesmo de enfatizar é a questão do hábito nas crianças. Isso é muito importante os pais terem isso em mente, para a gente tentar ensinar essa geração a se cuidar.